Aê pessoal, aqui nós temos um carro da Guerino 600, está aqui na linha de Campo Grande para São Paulo Veículo classificado como Executivo e Semi-Leito Ilha Cumprida Vale Sul Princesa dos Campos, está aqui com o letreiro apagado Aqui nós temos um top line da Expresso de Prata Está indo com destino a Bauru Prefixo 16-08-47 Expresso de Prata De São Paulo Para Tupi Paulista Prefixo 18-20-85 E na sequência, mais um carro da Expresso de Prata Esse finalizando viagem, destino São Paulo Prefixo 16-11-59 E vai seguindo aí o Guerino 600 Show de bola, hein? Prefixo 04-18 Nelbus, aqui da Vale Sul Destino São Paulo Finalizou viagem Garcia São Paulo Maringá Saída 10-15 Cometa Está aqui com o letreiro apagado Classificado como Executivo Cometa Via Castelo Saída 8 horas Destino São Paulo São Paulo São Paulo Sorocaba Saída 10h30 Via Castelo Cometa Bom dia, bom dia Boa viagem Princesa De São Paulo Para Fartura E logo na sequência Reunidas Saída 10h30 Destino Arassatuba Prefixo 16-40-11 E está aí, seguindo viagem Classificado como Semi-Leito Tietê Boituva Cerquilho Prefixo 870 Vale do Tietê Santa Cruz Santa Cruz Saída 6-1 Destino São Paulo Veículo classificado como Executivo Mais um carro da Cometa Finalizando viagem Finalizando viagem Esse de prefixo 7-1 9-6-0-2 Destino São Paulo Vale do Tietê Na sequência Nós temos um carro da Cometa Saída 11h Sorocaba Via Castelo Prefixo 7-2 15-0-5 Buscar Vistabus 360 Opa Tamo junto Grande abraço Classificado como Executivo Mais um carro da Cometa Com destino a Sorocaba Esse com saída 11h6 Via São Roque Prefixo 7-1 9-5 7-1 Total Está aqui com o letreiro apagado Classificado como Executivo Eleito São Paulo São José do Rio Preto Saída 11h1 Cometa Saída 11h1